Fala galera o que que está falando a gente aqui pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de New Star Sockets 5 galera e esse galera nesse vídeo aqui é fazer dois jogos galera que como sempre a gente pega a equipe do Goiânia que é o Atlético Goianense depois vem aqui a equipe do Penaral jogo de volta pela Libertadores pelas quartas de final do primeiro jogo a gente ganhou aqui ó de 2 a 0 para eles foi fora de casa então acho que pode ser um jogo não Penaral aqui ó foi 2 a 0 foi em casa que se digam jogo fora de casa a gente pegou a pega ele agora fora de casa mas ele primeiramente vai jogar contra a equipe do Goiânia em si primeiramente ela deixa o like que vocês aí para apoiar a série aqui que ela falou que vai pro jogo contra a equipe do Penaral tem aqui ó sua namorada pediu para você ajudar seus pais a se mudar de casa isso vai melhorar o seu relacionamento mais vai custar 15 de energia humm é vou sim galera vou concordar com isso aí então bora aqui a gente tem treino aqui pra fazer galera mas não não vou fazer treino não bora pro jogo ali contra equipe do Atlético Goiânia vai ser dentro de casa aí com o nosso torcida então bora pro jogo bora tentar ganhar um jogo contra eles a gente vem em uma ótima fase aí com a nossa equipe então vão que vão ir pra cima deles vai rolar a bola ali com eles aí no primeiro tempo bora tentar ganhar esse jogo aqui porque a gente vem jogando bem os últimos jogos é hora ele vem no ataque ali pra cima mais boa nosso zagueiro ali se antecipou já arrumou a bola vou pedir aqui na frente bora toca pra tocar lá na frente do nosso companheiro que foi mal demais já alcançou nossa ele tocou muito mal pra gente ali mas beleza a gente já começou ali tocando mal a bola não achei não né galera eles que tocaram mal a bola ali pode se posicionar aqui no nosso campo aqui ó nossa tem um contra-ataque ali para a equipe do Atlético Goiânia cruzamento lá tira a zaga do esporte mas o lance ali vai tiro de meta ali para o nosso time cobre ali ó pediu aqui na frente passou ali pelo nosso companheiro de Blau aqui ó bora tentar o chute de longe que golaço tá lá no cantinho gol do time do esporte 1 a 0 ali ó 20 minutos de jogo a gente já começou muito bem no primeiro tempo contra a equipe do Atlético Goiânia vamos que vamos ali pra cima deles 1 a 0 ali pra gente com gol aí no comecinho do jogo aí último lance do jogo bora tentar mais contra-ataque ó ninguém vem pra cima então a gente chuta pro gol pegou o goleiro tentar o cruzamento aqui nossa ia ser um golaço o goleiro ia tentar o cruzamento ali quase que a gente consegue ali fazer um golaço ali em cima da equipe do Atlético Goiânia assim 1 a 0 no primeiro tempo 3 chutes contra nenhuma ali da equipe deles eles só tão tocando mais ali a bola no meu campo não tão não tão vindo muito pra cima do time da gente pra fim eles ali ó toque de bola no meu campo é eles só tão tentando tocar mais a bola no meu campo por isso que não tão conseguindo armar nada agora vou pedir aqui na frente é quase eu pensei que ele ia mandar mais na frente não mandou ó tem um lance ali pra eles ó toque de bola ali de lado o cruzamento na hora pode empatar o jogo faz uma ótima defesa ali nosso goleiro ali vamos embora mais contra-ataque aqui ó deixa eu ver que importa a gente pode tocar aqui tem ali do outro lado nossa não deu tempo de tocar tira a zague da equipe deles mas tem mais um lance aqui pra gente falta na gente ali nossa galera a gente se machucou ali ó lesão ali na gente ali gente está machucado aí no jogo é galera a gente se lesse de um nosso ali no jogo e ficou aqui ó o jogo em 1 a 1 ali contra a equipe do Atlético Goiânia vamos ver se a gente perde a liderança do campeonato estamos ali com 71 pontos já passou ali ó 31 rodadas aí no campeonato bora pegar agora a equipe do penarol jogo de volta ali pelo pela libertadores tem aqui ó a gente foi 7.4 ali contra a equipe do Atlético Goiânia se é quase que ele consegue a vitória bora ver aqui galera o pronunciamento aí do nosso médico aí o médico do clube ó já após uma avaliação completa de sua lesão o fisioterapeuta disse que o é provável que você perca um jogo uma partida aí de jogo nossa a gente vai ficar de fora de um jogo e vai ser o jogo pela libertadorinha galera será que a gente vai ser eliminado ali na libertadores e bora ver com você estava jogando bem no último jogo até que você se machucou se foi a gente tava jogando bem consegui fazer um gozinho no começo do jogo mas depois de aquela lesão não deu mais pra gente eu tenho esse negócio aqui ó tem equipe e tem patrocinadores galera eu vou em patrocinadores porque a equipe tá 100% beleza então bora por lá tem jogo penarol contra a equipe do esporte ali contra a nossa equipe eu não sei se a gente vai jogar a gente não vai jogar nesse jogo não relacionado para a partida tem como a gente vê mas tem como a gente pular aqui o jogo então não sei se eu pulo é vou ter que pular eu não vou para esse jogo então vou pular aqui e aqui galera saiu aqui ó a rotada boa foi empate lá o jogo é um a um então a gente se classificou a gente vai pegar aqui a equipe do Boca Juniors aí ó pelas semifinal aí da libertadores bora tentar ganhar esse jogo vamos em rumo pra final aí da libertadores com a equipe do esporte já tem dilema aqui ó bora tem ó treinador tá 100% então bora aqui em fãs e bora pro jogo bora pro jogo agora a gente vai poder ir pro jogo aí vai ser aqui contra a equipe do Flamengo então vamos que vamos é vou trazer esse jogo então vai a gente deu só feio um jogo aí quase um jogo porque a gente se machucou ali no comecinho do jogo lá quando não consigo não no comecinho do segundo tempo lá contra a equipe do Atlético Gonianci então vamos fazer esse jogo aqui contra a equipe do Flamengo aí isso galera vamos lá no primeiro tempo ali contra a equipe do Flamengo aí a gente jogando fora de casa contra a equipe dele a gente vem aí de um empate bora tentar ganhar aqui porque o Santos ganhou está na liderança a gente tem que ganhar torcer pro Santos perder que ele está com um ponto atrás ali da equipe do Santos vamos que vamos a gente vem do contusão e tomara que a gente jogue bem nesse jogo aqui nossos cara não ajuda vem tocando mal demais a bola aí pra gente mas tô com essa bem tô com essa bem aqui bora tentar invadir essa área aqui ó tentar tirar não deu teve três jogadores na marcação cruzamento quase que passa ali e cai na cabeça do nosso companheiro olha ó 0 a 0 por enquanto jogo totalmente equilibrado em primeiro tempo o Santos provavelmente vai ganhar o jogo lá que ele vai fazer eu não sei nem contra que ele vai jogar mas tomara que ele perca lá o jogo ó tem um lance aqui pra gente bora tentar mais contra-ataque aqui tira dessa marcação a marcação tá pesada né galera nesses esses próximos jogo que tá a marcação tá pesada mas tá lá dentro não tem como parar Tic Júnior esse aí galera a gente consegue ali fazer mais um golzinho aqui depois vindo de contusão a gente consegue abrir pra cá aqui bora torcer lá pro Santos perder pra gente retornar a liderança ali ó mas tem um lance aqui ó pede aqui a bola aqui na frente bora tentar passar pra tocar aqui o nosso companheiro porque a gente ia perder a bola aqui ó pede na frente não deu tempo da gente chegar ali na frente tira a zaga ali da equipe do Flamengo vai acabar o primeiro tempo 1 a 0 ali no primeiro tempo contra a equipe do Flamengo ali ó Flamengo vem tentando ali tocar a bola ali entrar no nosso área mas não tá dando muito sucesso dentro do chute longe ali tira a nossa zaga ali e vai acabar o primeiro tempo 1 a 0 boa nossa precisa deixar ali entrar na nossa área aí 1 a 0 primeiro tempo jogo totalmente liberado um chute pra cada lado ali contra a equipa aí do Flamengo vamos que vamos aí para esse segundo tempo a tentar roubar essa bola aqui não deu ali pra gente roubar a bola ali ó tem um contra-ataque aqui para tentar mais contra-ataque nossa desarmada aqui nosso companheiro lá vem o Flamengo ali ó vem fazendo ótima partida aqui também ó lá vem o Flamengo ali novamente e novamente a desarma ali ó para tentar mais contra-ataque nossa não esqueci de apertar o botão aqui de ir na bola mas beleza ó tem uma falta ali para a equipe do Flamengo toque de bola ali de lado de cruzamento passa a próxima ali do nosso colherão ali bora ver aqui ó bora pedir aqui a bola na frente bora agora chegou toca ali na frente do nosso companheiro que estava em pedimento é demorou demais para tocar aí para eles ali e eu acho que dá para a gente segurar esse jogo aqui ainda velho dá para a gente segurar esse jogo 1 a 0 ó sobrou aqui para a gente bora tentar tirar aqui dessa marcação vou sair correndo por aqui não tem ninguém marcando bora tentar tirar aqui tirei Diblei 1, Diblei 2 Diblei tudo só tentei puxar a alavanca por lado mas não deu certo nem é eu acho que praticamente a gente já está com a vitória nas mãos aí ó um toque de bola ali de lado tocou aqui para o nosso companheiro tocou ali de lado um toque de bola aqui na frente quase que não consegue chegar ali na bola 80 minutos do jogo é só segurar o jogo aí para a gente levar essa vitória para casa olha o toque de bola nossa quase que sai na cara do ali o atacante do Flamengo vai pedir aqui na frente é falta na gente ali a gente vem de contusão os caras ficam fazendo falta na gente ó tocou aqui na frente tocar com o nosso companheiro um belo passo quase que ele consegue também passar para a gente esse aí vai acabar o jogo conseguimos a vitória ali contra a equipe do Flamengo 3 pontinho conquistar profissionalmente menos 5 finalização menos 1 agressividade menos 5 a gente vem de contusão aí por isso que a gente jogou mal no jogo e aí e aí